Embora tenha sido escrito há décadas, continua atual e válido como nunca o livro do escritor Roger Bastidi com o título Brasil, Terra de Contrastes. Existem milhões de brasileiros que ainda passam fome, fato que urge uma solução. Mas hoje o maior problema do país, com ênfase no estado de Goiás, não é mais a fome, mas sim a obesidade. Somos a quarta nação do mundo atrás apenas dos Estados Unidos, México e Canadá em número de obesos, incluindo crianças. Ou seja, aqui morre mais gente comendo mal e muito do que cidadãos que não têm como se alimentar. Os prejuízos são incalculáveis. Onera o sistema de tratamento de saúde, muitos vão para a cova antes do tempo, cai a produtividade e gerações são prejudicadas. Olho no olho, urge um compromisso da sociedade civil, empresas e governos para focar na alimentação saudável e dar início a uma solução para esta gravíssima questão que afeta, olha aí, cerca de 40 milhões de brasileiros. Quem achar pouco que se exploda, especialmente se entupindo de alimentos processados de má qualidade, é isso? Obrigado. Obrigado.